Nada do que você tem é realmente seu. Essa frase é meio chocante, mas é a mais pura verdade. E entender isso é fácil. O problema maior é você aceitar. Mas não tem o que fazer, isso é verdade. E eu vou estar explicando um pouco melhor nesse vídeo sobre isso. Sobre como que nada desse mundo é realmente nosso. E você aceitando isso, você vai conseguir lidar melhor com muitas e muitas coisas na sua vida. Pode parecer que não, mas com certeza vai melhorar a sua vida. Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais aí. Estão todas pequeno gênio. Estou sempre fazendo conteúdos diferentes por aí. E vem acompanhando esse vídeo, família. Vem comigo. Mano, é exatamente isso que eu falei. Nada do que a gente tem é realmente nosso. Nada do que eu tenho é realmente meu. Nada do que você tem é realmente seu. Quando eu falo nada, é nada. Nada. E isso vai desde bens materiais até, parça, coisa que você nem imagina. Vamos começar por bens materiais. Você vai lá, trampa mó tempão, trabalha 10 anos no caixa de supermercado, junta uma nota e compra seu carro à vista. Aquele carro que você sonhou por mó tempo. Você acha que ele é seu? Não é. Primeiramente, que não é seu legislativamente. Porque o carro pertence ao governo, tá ligado? Se você não pagar IPVA, o governo tem o direito por lei de pegar o carro pra ele. Então, só por isso aí, já define que ele não é seu. Não é. Isso a gente tá falando de você comprar seu carro à vista. Você financiando o seu carro, seu carro só vai ser seu depois de muito tempo. Quando você terminar de pagar. Durante todo o tempo que você tá pagando ele, ele é do banco, fio. Do banco. O governo não pode nem tirar o carro de você, porque primeiro ele tem que tomar do banco, tá ligado? Nem no seu nome, de fato, não tá. Ainda é vinculado ao banco. E só tô dando o exemplo do carro. Mas esse exemplo também serve pra moto, mesma coisa. E tipo assim, o carro pode até tá na sua posse. Você pode tá pagando IPVA certinho, o governo não vai tomar. Porém, pode vir simplesmente uma pessoa. E furtar o seu carro quando você não estiver perto. E quando você chega, seu carro não tá mais lá. Nesse momento, seu carro não é mais seu. É seu, sim. Porém, não tá mais sobre sua posse, tá ligado? Você não tem mais controle sobre seu carro. Dessa mesma forma, serve pra sua moto. Serve até pra casa. A casa também, se não pagar, o banco toma. É um pouco mais chato, mas toma também. Inclusive, tem gente que por não pagar IPTU, perde a casa. Porque a casa também pertence ao governo, tá ligado? Então, mano, mesmo você dizendo tudo quitado, nada é seu de fato. Obviamente, não é tão fácil assim que você perdeu uma casa. Porém, acontece com muitas pessoas. E tudo isso aí, são só exemplos. Exemplos físicos, exemplos materiais. Porém, quando eu falo que nada é nosso, de fato, é porque nada é nosso. Seu celular é seu, sim. Porém, se alguém mete um 38 na sua cara e fala, me dá esse celular, velho, aí. Você vai ter que dar. Se você não der, você perde sua vida. Que também não é sua. Mas sobre isso, a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Aí, por enquanto, falando de celular, simplesmente pode vir alguém roubar o celular, furtar. Você pode perder sua casa, não só pra esse tipo de coisa, mas, por exemplo, você pode simplesmente perder sua casa pro fogo. Sua casa pode pegar fogo a qualquer momento, acontece. Algum problema elétrico, o chuveiro dá curto. Esquecer alguma coisa no forno, no fogão. Pode acontecer, fio. Uma coisa que, tipo assim, pode acontecer a qualquer momento. Dependendo do lugar da sua casa, sua casa pode alagar. Então, é muito importante você aceitar que nada é seu. Como eu falei, esses são apenas exemplos físicos. De bens materiais, enfim. Enfim, de coisas materiais. Porém, se a gente for mais fundo nesse assunto, você vai entender que nada é seu. Você acha que sua namorada é sua? Não é. Não é mesmo. E eu falo isso do ponto de vista de alguém que namora, tá ligado? Quando eu falo que não é sua, não é tipo assim. É de qualquer um. Porém, na teoria, é apenas sua vez, tá ligado? Da mesma forma que, tipo, pode ter sido a vez de alguém antes. Pode vir alguém depois ou não. De preferência, não, né? De preferência que a sua vez seja a última. Mas isso é um fato que vai te tranquilizar e muito. Principalmente nessas questões. Tipo, ah, sei lá, terminou o namoro. Tomou um par de enfeite na cabeça. Isso acontece e você entender que nada é seu, nada te pertence de fato, é uma pessoa externa a você que tem outras escolhas aí. E sei lá, tô dando esse exemplo aí de, sei lá, de você ser jogado de descanteio. Porém, simplesmente, também é possível da pessoa com que você está partir dessa para uma melhor. É uma possibilidade, filho. Não tem o que fazer. E você entender isso, que a pessoa não é sua, vai te tranquilizar e muito. Eu dei o exemplo da namorada, mas também serve pra mãe. Você acha que sua mãe é sua? Às vezes a gente pensa, não, minha mãe é minha. Uma coisa que não dá pra ter dúvida é que sua mãe é sua mãe. Só que, mano, não pertence a você. Ela pode simplesmente partir dessa para uma melhor. E não tem o que a gente fazer. A gente tem que simplesmente aceitar isso. Que é a parte mais difícil, né? É muito louco, porque a gente usa muito aquela expressão. Ah, perdi meu irmão. Perdi minha irmã. Perdeu a mãe. Enfim. Porém, você perdeu algo que não te pertence, filho. Se a gente olha tudo nessa vida com uma visão, tipo, me foi dado emprestado, como se fosse uma parada alugada, fica um pouco mais fácil de lidar com as coisas, com o peso das coisas. Então você tem a noção de que, tipo assim, seu relacionamento não é bagulho eterno. Por mais que dure a vida inteira, sua vida uma hora vai acabar. Então é algo finito, algo que meio que foi te dado ali emprestado. Não só seu relacionamento, mas, tipo, seus irmãos, sua família, sua mãe. Tudo isso foi te dado emprestado. Isso aqui é pra você viver um tempo. Depois vai ter outros rumos que apenas o futuro te dirá. E como eu falei, é muito difícil de aceitar isso. Muito difícil de entender. Mas é o primeiro passo pra você ter um pouco mais de tranquilidade nessa vida. Porque, mano, novamente, nada que a gente tem é nosso. É uma dificuldade que eu mesmo tenho de enxergar, de entender e de aceitar. Porém, é uma verdade. Dinheiro no banco, dinheiro em espécie. Dinheiro tá no banco, simplesmente o banco pode quebrar. Pode dar algum BO, igual aconteceu lá nos anos 90. De simplesmente sumir todo o dinheiro da conta. Pode acontecer a qualquer momento. E aí a gente entender que, tipo, mano, não é meu. Só tá lá. Apesar do dinheiro ser uma parada que, tipo, assim... A coisa mais líquida possível. A coisa que você mais consegue trocar por outras coisas de forma mais fácil. Apesar disso, também é uma das coisas que você menos tem controle. É uma das coisas que menos é sua, de fato. Porque se é o carro... Se alguém tenta pegar de você, você pode fazer alguma coisa pra evitar isso. Agora o dinheiro tá no banco, que é de outra pessoa. Que o banco pode falir. Pode dar algum erro, alguma coisa pode acontecer. Podem simplesmente sumir com todo o dinheiro. Além do fato de que, se você tem muito dinheiro, você não consegue nem sacar todo esse dinheiro. Isso reforça a ideia de que você não tem nada. Nada é seu, de fato. Tudo isso aí, são coisas e pessoas. Porém, tem uma coisa que ninguém tira de você. O conhecimento. De certa forma, sim, você tem razão. Mas tem uma coisa que pode tirar seu conhecimento. Se chama Alzheimer. Um Alzheimer. Alguma doença dessas. Algum tipo de acidente que te deixa zoado. Em algum estado que você não tenha consciência, de fato, tá ligado? Alguma pancada na cabeça. Alguma coisa assim, pode simplesmente tirar todo o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida inteira. Então, se a gente for aprofundar mais ainda nesse assunto, nem seu conhecimento é seu, seu conhecimento só tá alugado. Só tá na cabeça por um tempo. Geralmente, depois que você vai ficando velho, você vai ficando meio esquecido. Além do fato de que, se tiver algum tipo dessas doenças, que prejudicam a memória, você simplesmente esqueceu. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não repassou esse conhecimento, e chegou num ponto da vida, onde você esqueceu tudo, esqueceu quem é seus parentes, esqueceu todo o conhecimento que você adquiriu, não serviu de nada. Seu conhecimento foi tirado de você de uma forma irreversível. Então, mano, nada do que você tem é seu. Inclusive a sua vida. Como eu tinha falado no exemplo do celular, se botarem um 38 na sua cara, você vai ter que dar o celular ou você perde a vida. E no caso, nesse momento, a sua vida tá na mão de outra pessoa. A decisão se você vive ou não, tá nas mãos de outra pessoa. Que inclusive tá bem mal intencionada, tá ligado? Tanto nesse exemplo, quanto simplesmente, sei lá, você pode escorregar em casa e partir dessa pra uma melhor. Você pode adquirir uma doença num dia e partir dessa pra uma melhor no outro. Você pode estar atravessando a rua e, enfim, não vou ficar citando esses exemplos, né? Porque as possibilidades são infinitas. Porém, o fato é de que sua vida não é sua. É meio que tipo assim, você pegou esse seu corpo aí, eu peguei esse, tô até satisfeito, mas poderia ser um pouquinho mais bonito. Mas meio que a gente pegou esse corpo aqui pra viver um tempo e partir. Meio que o seu corpo é uma estadia. Você pagou uma alocação pra estar nesse corpo durante um bom tempo e depois partir. É meio que isso. E novamente, nada do que a gente tem é nosso. Nem tatuagem. Ah, não, mas tatuagem dura pra sempre. Dura. O Alzheimer não vai pegar. Não vai. Mas cai e rala pra você ver. Vai sumir. Perde o braço pra você ver. Não tem tatuagem mais num braço que não existe, então. Dei diversos exemplos nesse vídeo, mas só pra vocês entenderem e tentar, bom, observar isso, tá ligado? Porque, mano, é inevitável. Nós somos seres humanos e nos apegamos em diversas coisas. Diversas coisas, pessoas, situações, lugares, enfim. E muitas vezes acontece da gente perder isso. A gente perde pessoas, perde coisas, enfim. Mas a gente aceitar e entender de que nada é nosso ajuda em muito. Pelo menos você aceitar que não é seu. Porém, você pode desfrutar, pode aproveitar das coisas, pode curtir as coisas. Porém, com certeza vai ser por tempo limitado, porque sua vida não é infinita. E sabendo que em algum momento você pode não ter mais essas coisas, ou pessoas, enfim. Isso serve um pouco, isso serve pra mim. Normalmente quando eu penso um pouco nisso aí, me dá uma tranquilidade em diversas situações. Então comenta aí, qual que é a coisa que você mais é apegado na vida. E comenta mais algo aí que a gente pensa que é nosso, mas não é. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Instagram que está aparecendo na tela. E até o próximo vídeo. Tipo assim, nada é nada, filho. Você acha que sua mãe é sua? Não é, né? Tchau.